Paz, pessoal, bom dia, Jardim Tietê, São Mateus, começamos a evangelização aqui nos muros com o Lambi-Lambi, é uma arte urbana, né, aí nós tá aqui, tô trocando ideia com o Mano aqui, tá ligado? Ele também é simpatizante, já fui na igreja, tô evangelizando ele aqui, aí tava olhando ali pra baixo no rio, ó, o Mano ali, ó, trabalhando, no meio do lixo ali, ó, ó a situação, e a mensagem tá aqui, ó, tem muito povo nessa quebrada, Deus quer salvar, né, é uma profecia, Deus quer libertar, né, quem sabe ele ouve essa palavra aqui, que nem o Mano parou aqui pra tocar ideia comigo aqui, e se identificou com a mensagem, pessoal, ora por nós aí, nosso projeto tá em andamento, Deus abençoe, tenho muito povo nessa quebrada, Deus abençoe, paz.